Loqueta Music, os melhores lançamentos Hoje não tem pano não, avisa pra geral que mais tarde vem bailão Quando, quando, chego no bailão e vejo os menor de pressa Fico hipnotizada, já sei que a hora é essa Vou jogar na tua cara, vem brincar com a minha boneca Jogo, jogo na tua cara, sento, sento pra gereca Só que bota na gostosa, bota e soca na fogosa Só que bota na gostosa Vem, vem, vem brincar com a minha boneca Jogo, jogo na tua cara Só que bota na gostosa Vem, vem, vem brincar com a minha boneca Só que bota na gostosa Vem, vem brincar com a minha boneca Só que bota na gostosa Só que bota na gostosa Água gostosa Posta sua pressão CZT do beat CZT Só que bota na gostosa Só que bota na gostosa Safada, 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 safada Gosta de perigo Com a famosa maquinha E se não bego Roubou que ela pra creta Hoje não tem pano não Avisa pra geral Que mais tarde vem bailão Quando, 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 chego no bailão E vejo os menor de peça Fico hipnotizada Já sei que a hora é essa Vou jogar na tua cara Vem brincar com a minha boneca Jogo, jogo na tua cara Sento, sento pra gereca Só que bota na gostosa Bota e soca na fogosa Só que bota na gostosa Vem, vem, vem brincar com a minha boneca Jogo, jogo na tua casa Só que bota na gostosa Vem, vem brincar com a minha boneca Só que bota na gostosa Só que bota na gostosa Só que, só que, só que bota Bota, 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 bota Tá gostosa Posta sua pressão CZT do beat CZT Tata-tata, se desnude